Bom dia! Nove e meia da manhã, eu já fiz atividade física, eu já tomei banho, eu já fui no supermercado e eu já tomei uma injeção. Então assim, esse é o nível da minha manhã. Mas, duas coisas. Primeiro, alguns de vocês perguntaram se eu tinha um link desses filtros. Eu não tenho um link porque eu comprei isso aqui no Ebay em 2012. Então assim, eu não tenho mais o link não, tá? Mas esse que eu usei ontem é um filtro multi-imagem. Então assim, nada que o Google não resolva, tá? Eu comprei uns novos no AliExpress esse fim de semana, que se chegar direitinho, se der tudo certo, eu mostro pra vocês e aí eu boto os links, tá? Porque esse aqui eu realmente não tenho link, faz 11 anos que eu comprei esse treco, então eu não tenho. E aí, já que eu fiz essa lista de tarefa inteira hoje, eu queria falar pra vocês um pouco justamente sobre isso. Sobre priorizar as suas tarefas. Um erro que eu vejo na mentoria, assim, toda semana. A pessoa quer abraçar o mundo, não tem prioridade e aí nada é feito. Você não vai conseguir sair do lugar se você quiser abraçar tudo ao mesmo tempo e achar que você pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Você não pode. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Eu tinha uma aula pra dar hoje, acabou que não vai ter aula e tudo mais. Então o que que acontece? Segunda e sexta são os dias que eu não dou aula. E não é porque, sei lá, enfim. É porque são os dias que eu me organizo com a minha vida. Eu preciso gravar, eu preciso fazer roteiro, eu preciso editar foto. O que que eu vou fazer depois da gente ter essa conversa? Eu vou terminar meus roteiros da semana, vou gravar tudo que eu puder gravar pra cá, pro TikTok e pro YouTube e deixar tudo pronto. Por quê? Organização. Eu sempre falo pra vocês, tentem fazer as tarefas em blocos e priorizem o que é importante. Eu tenho aluno, por exemplo, Ai, Lu, porque eu preciso fazer uma coisa, assim, numa rede social obscura que você não tem audiência, nananã, e não tá priorizando o que é importante. Às vezes a pessoa tem lá um milhão, exemplo, no Instagram, mas tá priorizando uma rede que ela não tem ninguém e tá falando sozinha. É urgente aprender a priorizar, principalmente quando a gente trabalha com conteúdo, gente. Não dá pra estar em todo lugar ao mesmo tempo. É impraticável, na palavra de outra palavra, né? É aquilo que eu falo pra vocês, às vezes vocês se pegam em detalhes toscos, na falta de outra palavra, e não estão fazendo o que precisa ser feito. Às vezes o aluno manda mensagem pra mim, olha isso aqui, nananã, umas coisas aleatórias em que a pessoa tá gastando tempo e não tá fazendo o básico. Às vezes eu digo assim, ah, você tem que arrumar essa bio, nananã, por conta da busca, por conta do SEO, não é pra bonito, não é porque eu quero, é porque tem uma razão. E aí a pessoa tá lá catando uma coisa nada a ver, uma função que não serve pra nada e não tá priorizando. Aí depois, ah, e por que não funcionou? É claro que não funcionou, você tá catando borboleta com a redinha enquanto as coisas tão ali acontecendo, né? Então assim, se pergunte se você tá colocando seus esforços no lugar certo e se você tá priorizando o que importa, né? Às vezes você tá lá divagando e o trabalho que precisa ser feito tá ali. Então assim, se pergunte se você tá lá divagando e o trabalho que precisa ser feito, né? Obrigado.